E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Bolatis, esse aqui é o Livraria em Casa, e hoje a gente vai falar de A Coroa da Meia-Noite, de Sarah J. Maas, o segundo, entre muitas aspas, depende muito do referencial, segundo livro de trono. Bom, hoje em dia a galera fala que esse é o terceiro livro de trono de vidro, porque o primeiro seria Lâmina da Assassina. Eu prefiro pensar naquela numeração que a galera gosta de usar, principalmente lá na gringa, que Lâmina da Assassina é o livro 0.1 ou 0.5, e que o primeiro livro de verdade é Trono de Vidro. O segundo é Coroa da Meia-Noite, e eu vou ler Lâmina da Assassina como o terceiro livro da série. Enfim, importa. Finalmente chegou o dia e o momento de eu gravar esse vídeo, de continuar essa série de vídeos aqui, onde a gente vai ler todos os livros de trono. Já estou bem preocupado com os meses aí pra frente, porque por enquanto tá fácil. Por enquanto tá tranquilo, os livros não são tão longos, eu consigo ler quase o livro inteiro em um dia só, que delícia. Mas daqui a pouco as coisas vão ficar difíceis. Mas eu não vou ficar me estendendo muito aqui não, porque a gente já sabe que esse vídeo vai ser longo, porque todos esses sempre são. Então é isso que desejamos. Se você é novo por aqui, tudo bem? Meu nome é Paulo Rato. Por favor, se inscreve no canal, por favor. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, no Twitter, no TikTok. Agora em novembro vai ter Black Friday. Eu vou falar de muita promoção, muita coisa boa acontecendo no mundo literário aí, nos próximas semanas, até o final de novembro. Então não deixa de me seguir por lá, e não deixa de dar like nesse vídeo, me ajuda muito, muito, muito. Bom, o formato desse vídeo é aquele formato padrão, a gente vai fazer o resumo do livro, eu vou contar pra vocês tudo que eu me lembro das coisas que aconteceram ao longo do livro, e depois eu vou contar quais foram as minhas opiniões, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. A gente já começa esse livro com Selena contratada... Selena, né? Eu adoro falar Selena, porque é mais fácil dizer Selena, pra quem tava com saudade da minha pronúncia. Selena foi contratada, né, como assassina do rei, porque ela venceu a disputa ali no livro do Trono de Vidro, no livro anterior, e agora ela é assassina, a campeã do rei, só que tem um problema. Ela começou a receber os trabalhos, né, os jobs, as publis dela, e ela não tá seguindo o que ele mandou ela fazer. Ela chega na casa de quem ela teve que matar, que o rei mandou ela matar, e ela acaba fazendo um acordo com a pessoa, pra que a pessoa fuja, ela pega um corpo qualquer lá e entrega pro rei, como se fosse aquela pessoa, como se ela tivesse matado, mas ela não matou, porque, ai, dores na consciência, ela não quer matar uma pessoa injustamente, sem nenhuma razão. A gente também continua nesse início de livro com Nehemia, Nehemia, que é aquela princesa lá de El... Elwi? Como é que é o nome mesmo que fala? Eu já até esqueci o nome. El... 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 Elwi. 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 Iwi. Iwi. Vou falar Iwi. Elas tão ali muito conversando sobre a rebelião dos povos de Iwi, etc., como um presídio que é bem parecido com Endovir, tem recebido muitas pessoas que tão se rebelando contra a tirania do rei de Adderland. E Selene continua muito curiosa sobre aquelas marcas, aquelas marcas weird, que é tipo as runas de instrumentos mortais, né? Que é os desenhos lá, aquelas coisas que você tem... faz os desenhos e aquilo tem um poder, mas ela não sabe ler e nem fazer aqueles desenhos e ela pede pra Nehemia, porque ela já descobriu que no livro anterior, Nehemia sabe muito sobre isso, que a família dela continua ainda muito praticando essas... esse conhecimento das marcas weird, que tem esses poderes, né? Que tecnicamente são proibidos hoje em dia, a magia é proibida no... todo o reino ali. E Nehemia aceita que todo dia ela vai ensinar um pouco dessas marcas weird, le... weird... weird, e vai ensinar isso tudo pra Selene. Daí chega mais um trabalho pra Selene fazer pra matar uma pessoa, o rei pede pra ela matar um cara chamado Archer Finn. O Archer, ele é um cortesão. Que a Sarah James, ela não quis escolher essa palavra pra... pra colocar no livro, mas até que teve um momento onde ia falar dessa palavra, mas é um prostituto. É um garoto de programa, muito bonito, muito gato, que Selene já conhece da vida pregressa dela. Não por ela ter contratado os serviços de Archer, mas porque eles eram próximos ali da época que ela treinava pra ser uma assassina com a Robin... a Robin... a Robin... a Robin... o Robin. E o rei quer que ela mate esse cara, o Archer, porque ele acha que o Archer tá fazendo algum tipo de conspiração pra destruir o rei, então ele quer matar esse cara. Selene pede um mês, porque ela quer ter calma pra entender todas as possibilidades, tudo que o Archer tá envolvido, pra que ela entenda realmente se existe uma rede de conspiração contra o rei. Na real, ela não quer matar o Archer, porque ela já não tá matando ninguém mesmo, e ela conhece o Archer, ela gosta dele. Então ela, na verdade, tá querendo entender o que que é que o rei tá com medo. O que que tá acontecendo por trás dos panos, quais são as verdadeiras intenções do rei de Adderlan, por que que ele quer matar o Archer, o que que tá rolando realmente ali. Então ela pediu esse mês pra ela ficar meio que de olho, né, investigando, e obviamente pra alertar o Archer pra que ele fuja, e ela não mate ele de verdade. No paralelo, outra relação que Selene está cultivando, que tá muito boa, é ela e o Kale, né. Como a gente sabe, no final do último livro, o Dorian meio que tava tentando fazer acontecer ali o relacionamento com a Selene, e ela terminou com ele, porque ela falou que ela não queria se prender a ninguém. E quem tá muito próxima dela esse tempo todo é o Kale, que é o nosso capitão da guarda, porque o Kale, ele basicamente trabalha com a Selene, né. Como ela hoje faz parte ali, de uma certa forma, do exército do rei, eles acabam estando mais próximos, ele ajuda muito ela, eles fazem ainda alguns treinos, algumas coisas, e a relação deles tá muito próxima. Dá pra você perceber que um é apaixonado pelo outro, o Kale realmente já era apaixonado pela Selene desde o primeiro livro, a Selene, ela ficou meio confusa ali com o Dorian, mas ela tá envolvida, ela gosta muito deles, e eles têm muito uma troca. Chega um novo personagem nesse livro também, que se chama Roland, o Rolandinho, o Rola, nosso querido Rola, é assim que é o apelido que ela chama ele, mentira, seria muito bom, né, se ela chamasse ele de Rola. Mas enfim, Rola, chega, Roland, 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 não é o Thomas, não, Thomas, não é o Tom Holland, é um outro Holland, mas o Rola, ele é meio estranho, assim, Kale não gosta dele, eles já tiveram umas discordâncias, eles são primos, né, o Dorian e esse cara, e ele veio de um reino ali menorzinho e tal, e ele vai fazer parte, o rei chamou ele pra fazer parte do conselho do rei. Ninguém entende muito bem por quê, porque o Roland não vem de uma, de uma linhagem, não é que é de uma linhagem, porque a linhagem é dos Ravillers, né, mas ele não vem de um território que tenha muita relevância ali em Erileia. Então por que que esse cara vai fazer parte do conselho? Mas beleza, ele vem, a Selene já fica meio de um olho estranho, porque ele não parece uma pessoa muito confiável, ele usa um anel com uma pedra preta, que é muito parecido com um anel que o rei usa, que o Duke Parrington, do livro anterior, e o Kane, do livro anterior, também usavam, e usam, usam barra usavam, que o Kane morreu já, né. A gente vai entendendo um pouco melhor por que que Kale não gosta de Roland. Por que... Por que Kale não gosta de Roland? Porque ele é apaixonado pela Selene. Não, o Roland, ele já roubou uma menina que o Kale era afim, ele foi lá e acabou ficando com essa garota e tal, e o Kale meio que culpa ele por essa menina que não ficou com ele, ficou com o Roland, e acaba a Selene a conta pro Kale sobre o Sam, que a gente vai saber, eu acho, mais sobre o Sam no Lâmina da Assassina, né. É o que é a minha expectativa, que é esse boy, que a Selene já teve um relacionamento e que ele morreu, e ela ficou muito puta e tal, e foi quando ela foi presa em Endovir, né, quando ela foi capturada. Também eles falam sobre um cara que chama Rorke Farron. Esse foi o cara que matou o Sam, mas ele foi morto depois disso, há pouco tempo atrás, ele tá morto há nove meses, né, esse cara que matou o Sam. Quem matou esse cara, o Rorke Farron, é um tal de Wesley, Wesley, que era um guarda-costas do I.Robin, que era o cara que treinava a Selene. Olha que confusão. Esse cara, Wesley, Wesley, sei lá, ele tentou alertar a Selene de que matar o Rorke era uma furada pra ela acabar sendo presa. E foi o que aconteceu, ela acabou sendo presa. Ela tentou matar o Rorke e não conseguiu e foi presa. Wesley, Wesley, que matou o Rorke, também está morto. Foi morto pelo I.Robin e foi colocado o corpo dele lá, pras pessoas verem depois que ele foi morto. E ela acaba percebendo que, na verdade, quem deve ter feito toda a ramação pra fazer com que ela fosse presa foi o próprio I.Robin, que era o cara que ensinou ela tudo que ela sabe de ser assassina. Beleza, passa isso. Selene tá andando pelo castelo um dia à noite e tal, ela vai parar lá na biblioteca, que é um lugar que ela vai muito. Só que quando ela tá na biblioteca, ela acaba vendo de relance uma figura com uma capa muito estranha, uma coisa meio sombria, mas essa figura logo some. E Selene fica, hum, será que foi um engano? Só que o colar, ela tá usando o colar que a Helena deu pra... Helena. Que a Helena deu pra ela. Helena, né? Que a Helena é rainha Helena, ex-rainha Helena, deu pra ela no livro anterior, pra proteção, etc. E esse colar, ele às vezes, quando ela tá perto de alguma coisa, alguma coisa suspeita, esse colar, às vezes, ele brilha, né? E ele brilhou no peito dela quando ela viu essa figura, mas ela achou que era uma coisa da imaginação dela e acaba deixando pra lá. Selene vai atrás de Helena, lá naquele lugar onde fica o túmulo dela, né? Onde fica o corpo, entre aspas, dela e do Gavin, que é escondido dentro do castelo, que tem a porta secreta no quarto da Selene, sabe qual é aquele lugar? Ela vai até aquele lugar pra tentar falar com a Helena, mas ela chega lá, a Helena não está, a Helena está muito cansada e fraca de tudo que ela fez no primeiro livro, no Trono de Vidro, ela tá de... tá pausada, tá de férias. Só que ela acaba encontrando uma porta que fala, que é o Mort. E o Mort conta pra Selene que ela tem uma missão, que ela tem que todo, meio que, o destino do mundo está nas mãos dela. Ela recebeu, meio que, essa profecia, entre aspas, de que ela precisa entender, tem alguma coisa acontecendo, o rei tá envolvido em alguma coisa, o rei de Adderland, e que ela precisa entender o que que é, porque essas armas, essas coisas que estão rolando, se caírem nas mãos erradas, ou se forem utilizadas de uma forma ruim, pode ser que o mundo inteiro seja destruído. Então ela precisa entender o que tá rolando. E ela tá tipo assim, ai galera, mas isso, eu já não resolvi tudo no primeiro livro, me deixa em paz? Nesse paralelo, Selene tá lá falando com o Mort, tentando entender o que que tá acontecendo, se aproximando dele, etc. Cale também tá ali por alto, mas o Cale acha que ele tá ajudando ela a matar o Archer, mas na verdade, ela não quer matar o Archer, mas ela não quer ler matar a suspeita, então ela meio que deixa o Cale tá por perto, embora ela esteja fazendo alguma outra coisa. Selene também descobre, ou sabe, que aquela Caltaine, aquela menina do primeiro livro, que era aquela Lady lá, que deu, por exemplo, pra ela uma bebida com veneno na última batalha, aquela menina lá que o sonho dela era ficar com o Dorian, ela tá presa, né, lá nas catacumbas, porque quando ela, nas masmorras, né, nas catacumbas, nas masmorras, ela tá presa lá, porque ela acabou fazendo aquela parada no final, né, o pessoal descobriu que ela deu veneno pra ela, ela acabou jogando os planos da galera grande no ventilador, e aí todo mundo prendeu ela ali, e aí Selene vai lá visitá-la, e Lady Caltaine está meio doida, mas ela tá falando umas paradas meio estranhas, ela tá falando que tem alguma coisa vindo, chegando próximo, e que ela tá ouvindo sons de asas batendo. Caltaine também conta pra Selene, que ela suspeita que a razão de por que que ela veio pra corte, né, pro castelo, não tem a ver necessariamente pra ela que ela iria casar com o Duke Parrington, que era o que a gente soube no primeiro livro, que talvez tivesse alguma outra coisa que eles queriam ter ela por perto. Selene depois vai investigar mais sobre a vida de Caltaine, e descobre que a família dela, né, a linhagem dela, tinha uma conexão com magia, antes da magia ser extinta. Então talvez tivesse alguma conexão aí de por que que ela, que tinha alguma coisa, alguma, né, alguma raiz mágica, estivesse no castelo. Selene acaba contando pro Archer que ela tem uma missão de matá-lo, né, ela falou, olha, o rei quer matar você, eu não quero te matar, mas a gente precisa chegar em algum acordo, eu preciso entender o que tá acontecendo, você precisa me contar tudo. E o Archer acaba, começa a contar umas coisas pra Selene, né, ele fala que existe um grupo realmente de rebeldes que tá tentando destronar o rei de Adderland, e eles querem colocar a Elin Galantinius, a Elin, a Elin, a Elin, que era herdeira de Tarasyn, que era o lugar onde Selene nasceu, né, de onde ela veio, e que foi invadido, e foi tomado por Adderland também, né, Tarasyn, 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 sei lá como é que pronuncia o nome desse lugar, é um lugar que foi berço de magia, que era o lugar mais poderoso, mais forte de Erileia, mas o rei de Adderland foi lá, meio que destruiu, matou um monte de gente, e quem deveria, né, a verdadeira pessoa que deveria estar no trono é a herdeira dessa família, porque ela era, né, parte de uma família real, muito grande, e eles é que deveriam estar no trono, e não o rei de Adderland. Então eles querem pôr essa Aelin, a Elin, a Galantinius, no poder, só que essa menina foi morta, sumiu, desapareceu, ninguém sabe cadê ela, há milhares de anos atrás, então tipo, como é que vai botar ela no poder? Selene fala, aham, beleza, obrigado, tudo bom, mas você precisa me dar mais informações, informações mais úteis, e você precisa ir embora do reino em breve, até o fim do mês. Archer então convida a Selene pra ela ir numa casa de um cara, que vai fazer uma festa, pra ela espionar as pessoas dessa festa, tentar entender o que que tá acontecendo, se tem mais gente, o que que tá rolando ali nos bastidores, né, dessa guerra de poder, e aí ela vai lá no escritório, desse dono da casa, que é o Davis, né, ela entra lá no escritório, escondida, pra remexer nas coisas, ver se tem alguma coisa ali importante, ela acha um livro, que tem uma charada, um enigma, que fala uma coisa do tipo assim, é apenas com um olho, que, é, você pode ver, perfeitamente, ou você pode ver com clareza, uma parada assim, uma referência a um olho. Mas aí chega o tal do Davis, que é o dono da casa, vê a Selena ali mexendo em tudo, e aí começa uma treta, uma briga ali entre eles, ele acaba ferindo a Selena com uma, um punhal, uma faca e tal, ela fica muito puta e mata ele, só que o punhal dele, a faca, sei lá, que ele marchou com ela, tava com veneno na, na lâmina, então a Selena começa, sente que vai estar sendo envenenada, ela foge da casa, consegue fugir na rua, e ela vai até o quarto do Kale, que ela chega de volta na, né, no, no, no castelo, vai pro quarto do Kale, assim que ela chega no quarto do Kale, ela fala o nome da, do veneno e desmaia, convenientemente, fala o nome do veneno antes de desmaiar, esse veneno inclusive, que ela é envenenada nessa hora, é o mesmo veneno, que ela já foi envenenada antes, quando ela foi presa, quando ela caiu lá na armadilha e foi presa, com o tal daquele Rourke Farron, e é o mesmo veneno inclusive, que serviu também pra matar, o ex-namorado dela, o Sam, Selena continua ali na empreitada dela, pela biblioteca, pesquisando coisas, vendo, aí ela lembra daquela criatura que ela viu e tal, ela começa a dar uma revirada ali, e ela acha uma porta secreta, numa escadaria também, escondida, uma parada assim, ela acha um negócio ali dentro, dentro da biblioteca, e lá nesse lugar, nessa escadaria e tal, ela vê uns quadros de feéricos, e tem uma porta, e essa porta tá trancada, e é uma porta de ferro, ela não consegue fazer nenhum tipo de magia, pra abrir a porta, porque é uma porta de ferro, e a magia não consegue, né, fazer nada com o ferro, mas ela percebe que tem alguma coisa escondida ali, aí tem uma cantora, que tá cantando no castelo, ela acaba cantando uma música sobre magia, e aí ficam com raiva dela, porque ela não pode falar de magia, pegam ela, prendem ela, matam ela, e ela tá tipo assim, foda-se, já mataram a minha família toda, me matem aí, então tem essa cena aí, aleatória, daí Nehemia começa a pressionar a Selene, porque ela tá tipo assim, gata, você precisa me ajudar, você precisa fazer alguma coisa, o meu reino tá sendo destruído, as pessoas estão sendo presas, você já foi presa, você sabe como é horrível estar lá, você precisa me ajudar a fazer alguma coisa, você tá sendo muito aliada do rei, você tá fazendo tudo que ele quer, e aí Selene conta pra ela, que na verdade não está fazendo tudo que ele quer, que ela não tá matando as pessoas, e ela acaba contando as coisas que ela tá sabendo, inclusive ela leva Nehemia, até lá as catacumbas lá, onde estão a Helena, etc, onde tem a espada da Maris, aquela coisa toda do primeiro livro, ela leva Nehemia lá, conta do enigma que ela achou no escritório do Davis, né, que depois ela matou, mas lá elas acabam achando, um olho pintado, desenhado na parede, um negócio assim, mas você só consegue achar de um determinado ângulo, e quando eles conseguem olhar por ali, eles acabam vendo que tem uma outra coisa, do lado de fora, mas é tipo uma parede, não tem muita informação, e ela fica olhando, mas ela só vê essa parede, e não sabe o que que tem ali, mas tem esse charada que fala sobre o olho, né, então já tem alguma conexão ali com a charada do olho, aí rola um baile, Selene é colocada pra ajudar o Kale ali na segurança do baile, ela fica entediada, ela começa a dançar, aí o Kale vê, aí eles tem uma discussãozinha, mas depois eles vão lá pra fora, aí eles dançam juntos, e aí quem vê? Dorian. Dorian e Nehemia na verdade vêm pela janela, que é essa proximidade de Kale e Selene, e o Dorian meio que desiste, fala, eles estão melhores juntos, eles combinam, eu vou me afastar, ela não quer ficar comigo, e Nehemia vira pra Dorian, vê aquilo tudo e fala que Dorian tem alguma coisa dentro dele, que ele precisa deixar sair, mas ao mesmo tempo a Nehemia vê, que o Dorian, ele é um cara melhor do que o rei, entendeu? E que ele pode ser um aliado num futuro, mas tudo vai depender se ele vai conseguir, chegar até o reinado, como que vai acontecer até lá, né, se o rei vai matar mais gente, se vai destruir o mundo, enfim, daí tá rolando uma reunião do conselho, né, do conselho do rei, com todo mundo lá, rola e tal, não sei o que, e Dorian tá ficando cada vez mais puto, porque ele tá percebendo, que é aquilo, a galera, o Zilwi lá, da Nehemia, do povo da Nehemia, tão sendo cada vez mais presos, naquela prisão lá, similar a Endover, é, a prisão tá cada vez mais lotada, eles tão tendo que construir uma nova prisão, pra caber mais gente, mais rebeldes, etc, e o Dorian acaba meio que confrontando o rei, as outras pessoas, e dizendo que discorda daquilo, que daqui a pouco vai estar todo mundo preso, que eles vão prender todo mundo, que não vai ter mais ninguém solto, então, ele começa a ficar irritado, mas a galera discorda dele, eles não tão nem aí, principalmente o rei, o rei de Adal, não tá nem aí pro Dorian, né, porque o Dorian acha, e por como as pessoas estão se sentindo na prisão, pra ele, bandido bom, é bandido morto, isso mesmo, e aí Dorian fica muito puto, sai da reunião muito puto, vai pra um lugar, e acaba dando um soco na parede, quando ele dá o soco na parede, ele meio que faz uma rachadura gigantesca na parede, e a janela explode, uma coisa assim, muito doida, e aí ele percebe, que ele tem uma força, mais forte do que um ser humano normal tem, e aí ele começa a falar, eita, será que isso que eu tô sentindo, isso que eu coloquei aqui pra fora, é magia? Aí depois disso passa um tempinho, e o rei de Adal, ele tá muito preocupado com Nehemia, ele tá achando que, um, ela tá correndo algum risco, tem alguma coisa pra acontecer com ela, mas ele também acha que Nehemia tá envolvida, em alguma coisa, que pode ser prejudicial pra ele, junto com os rebeldes, etc, então ele conta pro Cale, que ele vai interrogar a Nehemia, que ele vai pegar a Nehemia, e vai interrogá-la, Cale não conta pra Selene, porque ele fica com medo de dar merda, dela descobrir, dele ficar sabendo, do rei ficar sabendo, que o Cale tá contando as coisas pros outros, então ele acaba guardando pra ele, porque ele acha que vai ser menos, né, preocupante, menos prejudicial, pra história toda. Vai rolar uma festa, também ali no reinado, porque o príncipe mais novo, o irmão do Dorian, que é o Hollen, ele tá de volta no castelo, e vai ter essa festinha ali no castelo, e tal pra ele, e aí tem um monte de coisa, barraquinhas, aquela coisa, né, de meio medieval, e aí tem uma bruxa, que fica ali na, né, do lado de fora, que é a tal da Baba, se eu não me engano é Baba Perna Amarela, ou Baba Pernas Amarelas, não me lembro agora se é no singular ou no plural, a Baba. Aí a gente vai entender um pouco, da, de toda a história envolvendo as bruxas. Existia um reino de bruxas, que vivia em paz, tudo bem, na boa, mas depois começaram a surgir, umas bruxas, chamadas de Dente de Ferro. Elas surgem do acasalamento, de Feéricos, com o tal dos Valg, que são uma raça de demônios super poderosos e tal, então Feéricos, com demônios, saem essas bruxas de Dente de Ferro. E a Baba é uma bruxa de Dente de Ferro. E essas bruxas de Dente de Ferro, elas tomaram a força, o poder lá do reino das bruxas. Elas foram destruídas, né, as Dentes de Ferro tomaram o poder, só que antes da última rainha morrer, da última rainha lá, bruxa boa, morrer, ela deixou uma maldição, que deixou toda aquela terra ali, meio que inóspita, não tem mais como, meio que morar ali. E aí essa Baba, e assim como outras bruxas, elas ficam meio que circulando pelos territórios, quase como se fosse uma coisa meio, vejo sua mão, eu leio seu futuro, uma coisa meio Game of Thrones, lembra dos Dothraki, que tinha bruxa lá? Uma parada meio assim. Selena continua tentando entender o que é o tal do olho, como que vê, o que que tá acontecendo. Ela acha que é o colar, né, da Helena, ela coloca o colar pra tentar ver se ela colocando lá no buraco da parede, ela consegue ver alguma coisa e nada funciona. Chega o aniversário do Kale, e Selena faz uma festa surpresa escondida num outro lugar, eles passam aquele dia juntos e acabam transando. Mas diferente de a Cotar, não tem muitos detalhes. É só... E tiveram uma noite de amor. Fim da cena, corta pra próxima. Dorian acaba indo procurar a bruxa Baba, a bruxa Baba, e vai perguntar pra ela sobre magia, se a magia continua existindo ou não existindo, e a bruxa fala pra ele que, embora a magia tenha sido extinta, ainda existem algumas magias que tão rolando por aí. E nesse meio tempo, Selena e Nehemia brigam, brigam feio, porque Nehemia tá tipo assim, cara, você tem que me ajudar, aquela pressão, né? Você tem que me ajudar, destronar o rei, derrubar o rei e tal. E Selena fala, cara, não tem como a gente vencer ele, entendeu? A gente não tem as coisas, as ferramentas, o exército que ele tem, não tem como a gente destronar esse cara. Então assim, é uma loucura, você tá doida, e Nehemia acaba chamando Selena de covarde. E meio que a amizade delas fica muito abalada, elas acabam se separando ali. Nehemia, inclusive levanta a possibilidade de que o rei deve ter alguma magia. Não tem como ele tá há tantos anos no poder e não tem nenhum envolvimento com magia, embora a magia foi extinta, tivesse sido extinta. Mas será que a magia foi extinta? Será que o rei de Adderlan, ele queria que a magia fosse extinta, ou ele queria que a magia fosse extinta dos outros, mas ele tendo acesso à magia? Daqui a pouco, na parte da opinião, eu vou entrar muito no detalhe dessa parte aqui agora. Mas agora é quando o livro começa de verdade, tá? Agora o livro vai começar. Kale é sequestrado pelos rebeldes aliados ao Archer, o cara que Selena tem que matar. Selena recebe uma carta, percebe que falam que sequestraram ele. Selena vai caçar eles, acha onde eles estão, que é tipo um galpão. Ela mata todo mundo, ela chega lá e ela tá muito puta, ela sai matando todo mundo, tipo assim, ninguém é páreo pra ela. Ela mete a porrada em todo mundo, ela mata todo mundo, ela enfia a faca em todo mundo. E aí Archer chega pra ela e fala, calma, pare! Aquela música. E aí ele fala pra ela que, na verdade, ele tá trabalhando com a Nehemia e eles são parceiros, eles são próximos. E que estão planejando matar a Nehemia e que talvez ela esteja sendo assassinada nesse momento. Selena fica mais desesperada ainda, larga tudo pra trás e sai correndo em direção ao castelo porque ela percebe que talvez ela tenha caído numa cilada. E tudo isso que tem acontecido pra ela ir atrás do Kale tenha sido essa cilada pra ela sair do castelo. E aí ela foge, foge, foge. Ela vai que nem uma maluca, uma doida. Ela chega no quarto da Nehemia e Nehemia está assassinada. Assim, carnificina, está destruída. Acabaram com a Nehemia e os guardas que estavam tomando conta dela também. Tá todo cheio de sangue pra tudo quanto é lá. Tá todo mundo morto. Kale chega no quarto quando ela tá entrando ali numa crise e Selena fica sabendo que Kale sabia que Nehemia estava correndo risco e inclusive que Nehemia estava pra ser interrogada pelo rei. E Selena fica puta porque se ela soubesse que Nehemia estava correndo risco e que ela seria interrogada pelo rei, que ela teria ficado de olho, teria protegido Nehemia. Como ela não sabia de nada porque Kale não contou, ela fica com raiva do Kale. E aí ela vai pra cima do Kale pra matar o Kale. E aí vira uma porradaria. Quando ela tá pra matar que ela vai matar, o Dorian consegue impedir com magia. Ele sem querer ali porque ele fica muito desesperado, ele consegue fazer com que ela não enfie a faca no Kale. E aí ele acaba salvando o Kale e impedindo através da magia. Ela surta, ela tá querendo matar todo mundo, ela tá desesperada. Ela acaba sendo presa, vai pras umas morras. Ela fica lá presa junto com a Lady Caltaine que tá lá presa desde o livro passado. Aí eles ficam drogando ela, ela fica lá um tempão e ninguém sabe o que fazer pra ela sair de lá sem querer matar todo mundo. Então, tipo, ela fica presa ali porque ela virou um perigo. Daí depois de um tempo, eles acabam soltando a Selene e ela tá destinada, ela vai matar quem matou a Nehemia. E pela forma que Nehemia morreu, ela consegue mais ou menos adivinhar que tem um estilo aquela morte e é o estilo do Kova. Um cara que participou do Trono de Vidro, do primeiro livro, daquela disputa pra ser assassino do rei igual a ela. E aí ela vai, caça o Kova, acha o Kova e mata ele e destrói ele. Mas antes ele conta pra ela que quem contratou ele pra matar a Nehemia foi o Ministro do Rei, que é o Mullison, Mullinson, que era um dos ministros, que era um dos caras que apareceram também no primeiro livro. Ele patrocinava o Kova, né? Assim como Dorian patrocinava a Selene, o Mullison patrocinava o Kova. E ele matou Nehemia porque Nehemia estava indo contra aquela coisa de prender as pessoas, de construir mais presídios, etc. E como ela tava atrapalhando os jogos do rei, esse ministro foi lá e mandou matar ela pra acabar com essa chatice. Daí Selene arranca a cabeça de Kova, leva, volta pro castelo, chega lá no reinado com todo mundo, com o rei e tal, joga a cabeça do cara, do Kova na frente do ministro e fala assim, matei e tô sabendo que foi você que mandou matar a Nehemia. E aí o rei fica puto e manda prender o ministro, o Mullison. Selene vai pro quarto de Nehemia, ficar lá, cuidar do quarto, arrumar as coisas de Nehemia, pegar coisas assim, né, lembranças, etc. dela. e ela acaba achando alguns papéis, algumas indicações de que Nehemia sabia, estava estudando muito da charada e que ela já estava mais ou menos avançada ali na parada e Selene acaba percebendo que o tal do olho que ela está procurando pode ser a espada da Maris, porque a espada também foi feita com coisas lá, encrustadas, eu não sei o que. E aí Selene vai lá de volta onde está o mausoléu lá da Helena e do Gavin e pega a espada da Maris, a nossa ex-ministra, e consegue ver pelo buraco, consegue entender pelo buraco o que é que tem do outro lado e é um outro enigma. E aí esse enigma fala de três objetos que são as chaves, as chaves weird, que são as tal das marcas, tem as chaves weird também, que são três objetos, três chaves dessa que precisam ser encontradas e que elas controlam o poder e pipipi e blá 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 e abrem portal e fazem uma parrada de coisa pra mundos diferentes, não sei o que. E que as três estão escondidas em lugares diferentes. Um numa cela estrelada que é exatamente onde ela está porque ali naquele mausoléu ele tem estrelas pintadas no chão e árvores no teto, então ali seria um lugar onde estaria uma das chaves, a outra num vulcão e a outra tipo assim, meio que perdida, escondida em algum lugar completamente. Selene acaba descobrindo ali também nessa hora, com o Mort, né, a porta que fala, que Nehemia já sabia daquele lugar muito antes de Selene. Nehemia fingiu que não conhecia aquele lugar, mas que ela já tinha ido ali antes, ela já estava passos à frente da Selene. Depois Selene acaba indo lá, né, pro túmulo da Nehemia, aí canta uma música no túmulo e quem ouve escondido é o Kale. Kale ainda está indo atrás de Selene escondido, porque Selene está puta com ele, dá dúvida pra matar ele. Então o Kale, ele só fica olhando pra ela assim, meio que escondidinho atrás das portas e tal, e ele ouve Selene cantando e Selene canta umas músicas muito antigas, umas paradas muito estranhas assim, aí ele fica, de onde essa menina saiu? Essa menina é quem ela é de verdade? Quem é essa menina? Selene decide que vai falar com a bruxa Baba, de novo, ela vai lá na Baba falar com a bruxa e ela vai perguntar, vai falar um pouco sobre esse novo enigma que apareceu e ela percebe que Dorian já apareceu por lá também pra falar de magia. A própria bruxa solta e aí Selene fica assim, meu Deus, se essa bruxa está contando pra mim que Dorian veio aqui pra falar de magia e se ela conta pra mais gente as pessoas ficam sabendo que a gente está falando de magia, principalmente o herdeiro do trono, vai dar merda porque não pode falar de magia, é crime. Então ela decide que ela vai ter que matar a bruxa. Lá a gente descobre um pouco mais sobre a história tanto das bruxas Dente de Ferro quanto um pouco sobre as chaves Weird, né? A gente fica sabendo que esses Valg que eu já falei agora há pouco que são demônios, eles invadiram o reino dos Feéricos há muitos anos atrás e eles acabaram através desse portal eles construíram criaram essas chaves pra controlar esses portais pra eles conseguirem ficar passando de um mundo pro outro trazendo mais seres e ajudando a destruir o mundo dos Feéricos. E os Feéricos acabaram matando os seres lá o que eles conseguiram e eles esconderam essas chaves então os Feéricos esconderam as chaves pra que ninguém conseguisse encontrá-las e abrissem esses outros portais pra esses outros mundos que inclusive tem demônios. E aí a bruxa fala pra Selene que o rei provavelmente tem uma das chaves talvez até mais de uma mas que ele deve ter pelo menos uma chave até porque só assim ele teria conseguido acabar com a magia como que ele conseguiria destruir a magia se ele não tivesse um dos elementos mágicos mais importantes que existem. E aí uma começa a atacar a outra ela tenta matar Selene a Selene vai matar ela uma treta olhada e Selene consegue matar a bruxa. Kale acaba descobrindo mexendo, remexendo as coisas da Selene porque ele continua atrás dela escondido. Ele remexe as coisas e descobre que ela fez um testamento Selene escreveu um testamento que caso ela morresse todos os bens dela ficariam pro Kale. E aí o Kale fica emotivo emocionado Selene chega vê que ele tá no quarto dela e ela fala pra ele que ela não vai mudar o testamento apesar de tudo. Daí Selene decide que vai tentar entrar pela tal da porta lá da biblioteca aquela porta que ela não conseguiu abrir aí ela vai lá faz uma marca weird consegue entrar abrir as portas e vai entrando vai abrindo um monte de porta e vai entrando umas catacumbas por dentro do castelo por baixo da biblioteca até que ela chega na torre do relógio do castelo e essa torre do relógio ela é toda feita de obsidiana e a obsidiana que é esse material é uma pedra preta ela percebe ali quando ela tá nessa torre do castelo que a pedra preta é a mesma pedra que tá no anel do rei que tava no anel do Kane que tá no anel do Duke Parrington e que tá no anel do Rola então só pessoas babacas aí ela fala eita caralho eu tô num lugar feito por essa pedra que tá na mão só de gente escrota e eu abri todas as portas então assim eu posso ter caído numa armadilha aí ela foge correndo que nem uma doida desesperada e quem que tava correndo atrás dela quem que chegou ali junto com ela o Dorian porque o Dorian também tava caçando ela viu a porta aberta foi atrás dela lá dentro e aí quando ela volta correndo porque ela vê uma criatura uma criatura muito estranha aparece pra ela enorme e é que é provavelmente aquela criatura do né da capa que apareceu pra ela no começo do livro ela tá correndo ela manda o Dorian correr eles começam a correr e o Dorian consegue usar a magia dele porque ele tá num momento ali de desespero ele consegue usar a magia dele pra meio que conseguirem fechar a porta e correndo etc ela acaba arrancando a cabeça da criatura e ela até pensa né ela fala cara essa criatura parece um homem e acho que ele já foi um homem em algum momento mas ele acabou sendo transformado nesse monstro mas eles conseguem matar entre aspas a criatura e trancar a porta mas provavelmente tem alguma coisa ali dentro que eles não sabem bem o que que é e que eles vão ter que sempre tomar conta daquela passagem que dá pra alguma coisa pra algum lugar que tem algumas criaturas ali dentro Selene também descobre que por exemplo o Rola tá com dor de cabeça além da Kauten algumas pessoas que provavelmente tem alguma conexão mágica estão sentindo dores e provavelmente porque a magia tá cada vez mais perto ali Selene tá pensando ali refletindo sobre tudo aquilo que tá acontecendo e ali ela percebe quando ela leu aquele aquele né o Enigma o Enigma falava que uma das chaves estava numa cela que era estrelada e aí ela lembra caralho as estrelas que estão no chão da catacumba lá onde fica a espada onde ficam as coisas a Helena o Gavin aí ela volta lá pela quadragésima vez chega lá e aí ela tipo assim pega na coroa ela acha na coroa da Helena ou do Gavin acho que era a coroa do Gavin ela consegue abrir um negócio tem uma coisa ela abre mas a chave não tá mais lá e aí a porta decide falar pra ela que já sabia que a chave era dali mas que já não tava mais ali que quem achou aquela chave ali foi o rei de Adderlan quando ele tinha 20 anos de idade ele encontrou essa chave ali dentro então ele tem a chave uma das chaves e o Mort também conta que é a porta que o rei de Adderlan também tem magia assim como Dorian também tem Selene fica muito mal etc e ela fala cara eu preciso falar com a Nehemia porque né eu não me despedi e eu queria conversar com ela sobre várias coisas etc e ela decide que ela vai abrir um portal para o mundo dos mortos e aí ela pega um livro lá faz as marcas weird e abre um portal para o mundo dos mortos Nehemia aparece Dorian tá dormindo nessa hora e ele tem um sonho e o Gavin que é o marido da Helena de milhões de anos atrás que tá lá enterrado na catacumba fala pra ele olha você precisa ir agora salvar a Selene porque ela está correndo um grande risco Nehemia aparece e fala pra Selene assim você é maluca garota isso aqui é muito perigoso fecha esse portal agora isso aqui é muito sério você é uma fofa mas fecha aí quem aparece lá nessa hora também é o Archer esse mesmo o cara que ela tem que matar ele deve ter entrado por alguma porta daquelas que né que ela descobriu que existem umas portas secretas do castelo que dão pro lado de fora ele deve ter entrado por ali e ela lembra porque ela leu uma das um dos papéis que ela leu lá da Nehemia no quarto da Nehemia quando a Nehemia morreu ela lembra que tinha uma um texto que era não confie e tinha uma um símbolo que era um símbolo de uma serpente de uma cobra e aí se eu não me engano ela percebe quando o Archer tá ali ela percebe no Archer que ele tem uma tatuagem exatamente igual aquele desenho e aí ela entende que Nehemia estava mandando um código pra ela deixou um aviso pra ela pra ela não confiar no Archer por causa daquilo sendo que eles se conheciam Nehemia e Archer mas ela tava falando pra Selena que ela não era pra confiar no Archer e aí a gente fica sabendo que Nehemia abandonou os rebeldes antes da morte dela que ela não queria mais fazer parte do grupo rebelde porque Nehemia começou a perceber que Archer e os rebeldes tinham intenções não muito puras e aí ela falou cara não posso ficar aliada a essa galera Selena também descobre que foi Archer que mandou o Kova matar a Nehemia exatamente porque Nehemia ela saiu do grupo rebelde e ele tinha medo do que ela pudesse fazer já que ela sabia de muita coisa então pra queimar o arquivo dela ele mandou matar a Nehemia e aí ela descobre que foi o Archer que mandou matar a Nehemia e aí vira uma confusão chega Kale chega Dorian o Archer consegue fugir chega um monstro que ataca que consegue sair do portal um dos demônios ali consegue sair pelo portal que a própria Selena abriu ataca a Selena nessa confusão o Archer foge Selena se machucou porque o monstro tentou atacar ela não sei o que lá e aí o Dorian quer levar a Selena embora porque ela tá machucada nisso o monstro acaba arrastando a cachorra ligeirinha pra dentro do portal e aí Kale vai atrás do monstro Kale entra no portal invade o outro mundo pra ir salvar a cachorra Selena dá uma porrada no Dorian faz o Dorian desmaiar pra ela conseguir se livrar do Dorian e entrar no portal Selena entra no portal pra salvar Kale e a cachorra e quando ela chega lá ela acaba se transformando numa féérica nasce um chifre na cabeça dela e ela vira tipo assim ó nem sei como é que é um férico ela fica uma monstrenga e ela ataca o demônio etc, etc e consegue salvar Kale e a cachorra e voltam pro mundo normal Selena então vai atrás do Archer ela fala não, não, não você não vai fugir não ela vai atrás do Archer acha o Archer e mata o Archer antes dele fugir do castelo daí depois que tudo acaba ela acaba contando pro Kale que a bisavó dela era féérica que ela tem isso no sangue dela e que até os 10 anos de idade mais ou menos ela conseguia se transformar em féérica ou em ser humano mas depois que a magia acabou ela nunca mais conseguiu se transformar daí o Kale percebe que pra Selena é muito perigoso ela tá ali no castelo porque ela é uma féérica ou ela tem sangue de féérica se o rei descobrir que ela tem sangue de féérica ele vai mandar matar ela então ele precisa que a Selena vá embora dali então o Kale faz um plano elabora um plano junto do pai dele porque o pai dele tá ali no na na pelo castelo ele fala pro pai dele olha, eu volto com você pra tomar conta pra ser o seu herdeiro lá em Aniel que eu acho que é o nome do reino deles mas pra isso você vai ter que me dar força me ajudar a convencer o rei de Adderland a mandar Selena pra um reino muito distante pra lá matar o rei e os descendentes também os herdeiros dessa galera de lá porque, enfim é muito importante etc esse lugar que ele quer mandar ela se chama Wendling que é um dos últimos territórios que ainda existem fééricos então na real ele quer mandar a Selena pra lá porque lá tem um monte de féérico e lá ela vai estar mais segura mas a justificativa que ele dá pro rei é de que ela tem que ir lá matar os reis de lá pra garantir que a magia vai se embora que os fééricos não vão atacar o rei de Adderland não vão atacar ali o lugar o território deles etc então que ela tem que ir lá começar uma expansão do rei de Adderland pra Wendling e aí o rei de Adderland acha uma ideia maravilhosa ótimo, perfeito vamos mandar então Selena pra lá e manda e dá a ela essa ordem só que Kale não sabe que Selena não pode fugir porque se Selena fugir e nunca mais voltar o rei prometeu que ia matar a Nehemia e que depois ia matar o Kale o Nehemia já morreu mas o Kale não então ela não pode fugir ela vai mas ela vai ter que voltar Selena fica puta porque vai ser mandada pra longe mas ela, né vai só que ela promete pro espírito da Nehemia lá no, sei lá no céu, no inferno onde ela tá que ela vai fazer com que o povo Iwi seja libertado que ela vai fazer tudo possível pra colocar de volta a coroa na cabeça do pai da Nehemia e ela também conta pro Kale todas as histórias lá das chaves weird que o rei de Adam deve ter alguma dessas chaves que precisa encontrar as próximas que a Kauten e o Hola também tem algum tipo de poder porque eles estão ali por alguma razão o rei trouxe eles pra perto por alguma razão que ele tem que ficar de olho nesses dois ela dá o colar da Helena do olho pro Kale pra proteger ele e ela conta pro Kale também quando foi que os pais dela morreram foi a data exata que os pais dela morreram e aí com essa data ele começa a fazer umas pesquisas e pensar em umas coisas e ele percebe que na real Selene é bisneta de Mab que é uma das grandes rainhas féricas são três rainhas féricas a Mab é uma das maiores de todas né dessas três e que Selene é descendente direta dela logo Selene na real não é Selene Sardothian o sobrenome dela é Ash River Galanitius e que o nome dela é a Alien a Alien aquela menina lá atrás que os rebeldes queriam colocar no poder porque disseram que ela é a verdadeira herdeira do trono que ela deveria comandar Erileia etc etc então Selene é ela a rainha perdida de Terasin o lugar onde ela nasceu então Selene não é Selene Selene é a Alien a Alien sei lá como é que fala o nome desse amigo e é isso terminou o livro gente eu tô falando há muito tempo olha peraí eu tô falando há 52 não mentira porque eu já tinha perdido a primeira gravação eu tô falando há mais de uma hora acho que eu tô falando há uma hora e dez aqui só no resumo desse livro meu Deus do céu perdão eu não sei o que eu vou fazer para os próximos eu acho que eu vou resumir mais sem muito objetivo não vai não amor aconteceu isso matou saiu levantou não sei o que eu vou fazer somente nos livros maiores bom vamos lá vamos falar do que interessa agora as minhas opiniões sobre o livro eu rio na cara do perigo eu vou falar pra vocês que eu consegui fazer essa leitura até que em um tempo meio curto eu tava numa ressaca então eu não tava nem pegando no livro por alguns dias mas eu basicamente ontem eu tava em uns 14% do livro e eu li até mais ou menos 80 e poucos por cento então eu li praticamente 70% do livro só em um dia eu tô passada chocada o que era umas quase 400 páginas e hoje de manhã eu terminei o que faltava os 10% 15% que faltava do livro esse livro ele tem um começo que eu vi muita gente falando quando eu postei que tava lendo no twitter ele dividiu muitas opiniões eu vi muita gente falando assim nossa esse livro é muito chato esse livro é o mais chato de todos esse livro é muito chatinho esse não sei o que lá e aí eu falei eita e realmente assim é um livro que demora a acontecer eu sou muito influenciável né então eu fiquei vendo as pessoas falando isso e aí eu automaticamente comecei a pegar penimba com o livro no começo que realmente o começo do livro ele é meio lento né é ela que tem que matar as pessoas mas ela não mata aí eu ficava caralho mas que raiva eu quero ver ela matando você não é assassina você tem que matar sou de serjão berranteiro mais conhecido como matador de onça né e aí mais engraçado ainda é que logo no começo desse livro logo no comecinho primeiro capítulo sei lá segundo ela tem que matar um cara e aí ela chega na casa do cara e ela não mata o cara só que a mulher do cara pra ela não gritar porque a mulher acorda na hora que a Selena tá lá pra mulher do cara não gritar e alarmar todo mundo de que o cara tava sofrendo um ataque ela mata a mulher do cara pra silenciar a mulher e aí eu fiquei assim cortou a garganta da garota pra ah eu não sou uma assassina injusta mas aí como a outra vai gritar então eu vou ter que matar ela então gata você é uma assassina injusta do nada ela mata a mulher do cara que não tinha nada a ver com a história que nem tinha sido encomendada a morte dela mas pra mulher não fazer um escândalo a Selena foi lá e assassinou ela e nesse começo eu tava meio tipo assim ah não sei tá muito lento ela não mata ninguém e aí ela tem que matar esse Archer mas aí o Archer eu não vou matar porque o Archer ele é isso e isso ele é bonito ele é aquilo eu quero saber o que ele vai fazer ele vai me ajudar ele vai cooperar comigo e Nehemia me compressionando cobra daqui cobra dali e aí eu fiquei realmente um pouco entediado eu tava assim até mais ou menos 50, 60% do livro eu tava entediado até a hora que eu falei pra vocês agora no resumo do livro que eu falei agora o livro começou que foi a hora que o Kale é sequestrado na hora que o Kale é sequestrado e a Selena vai atrás dele louca puta da vida atrás de quem sequestrou e ela chega lá e descobre que foi o Archer e ela mata todo mundo ali pra mim o livro começa porque ali a gente vê quem Selena Selena é de verdade tipo a gente vê não é uma questão de poderes mas a gente vê uma questão de personalidade a Selena é uma pessoa fofa ela é muito do bem ela é muito certinha e etc mas tem uma alguns gatilhos que mexem muito com ela que fazem com que ela se torne realmente uma pessoa extremamente violenta muito e ela não poupa ninguém ela vai lá e destrói tudo que tem pra destruir a partir de agora você vai me chamar de senhora e nessa hora que ela mata uma porrada de gente sozinha e consegue libertar o Kale foi a hora que eu falei assim puta merda realmente aí eu comecei a ver uma personalidade na Selena diferente da da Mare do primeiro do Akotar e uma personalidade muito mais forte muito mais marcante muito mais legal e muito mais ousada porque daí eu vi que essa RGMS começou a não passar tanto a mão na cabeça do leitor e falar assim não, olha essa menina aqui ela sabe ser violenta ela sabe ser vingativa ela sabe ser agressiva ela é uma assassina ela foi treinada pra ser uma assassina e além de tudo depois a gente descobre que ela tem toda uma questão ali de sangue de magia de genética da coisa que ela herdou que também facilitam todo esse momento de dela se tornar uma guerreira de verdade e era isso que eu tava esperando eu tava que horas que a Selena vai virar uma guerreira de verdade porque no primeiro livro é luta é treta é briga é corrida é escala é uma outra parada nesse livro é quando a gente vê uma assassina de verdade que mata e que isso não é um empecilho pra ela diferente de Kale que no primeiro livro ficou ai meu Deus eu matei uma pessoa quando na verdade ele tava defendendo uma pessoa inocente e lógico não é legítima defesa porque ele não tava se defendendo mas ele tava defendendo uma pessoa inocente e acabou matando um babaca entendeu e só ele tava surtando por causa disso um cara que é capitão da guarda já nesse livro a gente vê que a Selena ela consegue sim por mais que o começo do livro seja essa coisa muito que eu falei ai meu Deus ela vem com essa demagogia de ai ela é boa ela é inocente ela é pura ela não mata eu falei que vai tomar no cu pode falar a palavrão aqui? claro que não que o nome do livro sobre uma assassina o próximo livro que ele tem na verdade é o primeiro a lâmina da assassina e a garota vai ser cheia de morais e bons costumes peraí também né então finalmente por isso que eu falo que pra mim trono de vidro começou daí da hora que o Kale é sequestrado e que ela volta e ela sai na porrada com o Kale ela quase mata ele e o Dorian acaba impedindo que ela mate ele e ela vai presa ela sai dali e ela vai atrás do Kova aquilo pra mim tudo é o que eu queria encontrar na Selena sabe? não que a Mare não tenha uma personalidade forte não que a Mare não tenha desenvolvido seus poderes ao longo de a Kotar e ela vai tendo um protagonismo muito maior inclusive nas batalhas etc nada contra mas eu acho que Selena tem muito mais uma coisa que é uma parada mágica mas ao mesmo tempo é uma coisa quase que negativa até porque depois que a gente descobre que na verdade ela é a Aileen a Helen etc ela tem toda a razão do mundo pra ter essa coisa dentro dela essa coisa essa mágoa esse ódio essa raiva que ela acaba de vez em quando perdendo o controle e se tornando essa assassina inveterada violenta e agressiva mas que tem uma razão ela não mata por matar ela tem uma justificativa e uma das justificativas é esse ódio que ela tem porque ela é basicamente a única herdeira uma pessoa que sobreviveu a uma violência gigantesca no reino dela no povo dela tem um monte de coisa nesse livro que me incomoda ainda então por exemplo essa parada das chaves weird isso pra mim é muito incômodo porque pra mim isso é de novo a mesma coisa que eu falei quando eu tava lendo a cotar é uma parada que a fantasia jovem se usa como uma muleta que me incomoda tanto e isso desde Harry Potter ou até antes e eu nem sei mas é sempre essa mania da fantasia jovem da fantasia YA de falar assim para você resolver todos os problemas desse universo de todos os problemas que o universo tem que esse universo mágico aqui tem você vai precisar encontrar os instrumentos mortais né que a gente já viu Cassandra Clare fazendo a mesma coisa a gente já viu a Sarge MS fazendo a mesma coisa minha cotar e agora eu tô vendo a mesma coisa que são essas porra dessas chaves weird que eu odeio esse nome eu odeio tudo que envolve essa merda dessa magia weird eu acho já falei no primeiro livro eu acho um saco ai faz um desenho que é uma runa que faz um poder eu acho tão me remete tanto a instrumentos mortais e eu detestei tanto essa parte também instrumentos mortais das runas do Shadowhunters que eu fico caralho volta isso de novo mais uma vez chegou a hora da gente ver a caçada a busca de Selena pelas chaves e o weird nos próximos livros eu tô tipo assim ai a real é que eu acho tão preguiçoso esse tipo de criação dentro do sistema mágico é tão desnecessário sabe tem tantos elementos legais mas eu acho que ela ser essa herdeira dos ae dos ae dos galantios galanitios galanitios eu não consigo decorar esse nome muito difícil não podia ser mais simples galan galan galatios galatios não é galã é galatios muito difícil esse nome eu hein tem tanta coisa interessante pra explorar pra essa magia esse rei que quer o que que esse rei quer outra coisa que me incomoda também isso primeiro que assim isso sempre me incomodou em fantasia jovem também ai o rei que é sempre do mal ele quer destruir tudo ele quer destruir a magia ele quer dominar o mundo ele quer eu e assim eu acho até que o rei de Adderlan ele talvez tenha algo a mais pra dizer pra gente do que que ele no final dos contos ele quer o que me incomoda é eu estar no final do segundo livro da série e ainda não está muito claro pra mim o que que efetivamente ele quer ele quer só se perpetuar no poder e ele usa a chave weird pra ir junto da magia que ele possivelmente tem pra meio que controlar o povo controlar o território invadir outros territórios é um pouco pra mim tá faltando alguma coisa sabe tá tudo muito óbvio pra mim eu fico assim eu acho que em algum momento eu vou entender alguma coisa a mais que esse rei quer pra não ser muito o padrão de todo rei do mal que quer dominar o mundo e soltar ele quer soltar demônios no mundo porque que na torre do relógio que ele tem até a pedra lá obsidiana no anel dele porque que na torre do relógio tem esses seres estranhos ali sabe é o exército dele qual que é eu preciso entender mais eu acho que falta um pouco mais de desenvolvimento nesse aspecto espero que nos próximos livros isso fique um pouco mais claro mas se for só isso eu acho um pouco pequeno demais vazio demais assim acho que eu precisava de mais explicações talvez lógico ainda tem muito livro pela frente faltam seis livros pra eu ler eu vou falar pra vocês que a morte da Nehemia ela não me incomodou e nem me sensibilizou tanto eu fiquei mais sensibilizado pela Selena ou a Ellen agora não sei qual é o nome que eu uso pra falar daqui pra frente mas eu fiquei um pouco mais incomodado pela incomodado não mas eu fiquei mais triste pela Selena do que pela Nehemia a Nehemia não era uma personagem que eu realmente gostasse muito eu acho que o pouco que ela aparecia ela tava sempre reclamando brigando tudo bem coitada né ela tá ali o povo dela tá sendo massacrado o reino dela também tá mas me faltava um pouco mais de carisma na Nehemia sabe o que realmente importa é o que a gente tem dentro o realmente o coração eu não tinha muito esse apego por ela tão grande assim eu não achava cadê eu queria ver mais coisas eu queria ver mais coisas que ela fizesse ou planejasse ou entendeu acho que era tudo meio tudo escondido por trás dos panos depois a gente soube que ela tava fazendo algumas coisas mas nada muito efetivo então assim não vi a morte da Nehemia como algo que me incomodou como algo que eu achei inútil morreu desculpa acho que é uma personagem que pra mim não era tão chamativa e morreu pra gerar todo esse ódio toda essa coisa pra fazer com que Selena saísse um pouco dessa dessa parada de ah eu só preciso me sentir livre ou ser livre e aí também me questiono Selena realmente sempre quis só a liberdade ou ela quis ou ela quer vingança pelo povo dela ou ela agora quer vingança e antes não queria porque pra mim tava muito claro que Selena ela só queria sobreviver só quero viver aqui bem um dia ele vai me livrar dessa coisa de ser assassina do rei e eu vou viver bem aí onde eu quiser fazendo o que eu quiser e vou ter liberdade uma vez na minha vida e aí de novo eu fico fica um pouco solto um pouco desconjuntado porque se você é a alien a grande alien aquelas poderosa que seria a herdeira do trono de Theracian etc eu queria que Selena fosse mais Daenerys sabe Daenerys Targaryen eu queria que que Selena se comportasse mais como Daenerys talvez nos próximos livros ela se comporte essa coisa de eu preciso fazer vingança pelo meu povo eu preciso fazer justiça pelo meu povo eu preciso tomar o reino eu acho que ela vai tomar tem herdeira do fogo tem uns próximos livros que tem uns nomes meio assim talvez indiquem algumas coisas eu acho que em algum momento ela vai tomar esse poder pra ela também me lembra muito de Rainha Vermelha que essa coisa de ser rainha e etc acho que tem esse lado aí mas eu sinto que eu queria ter visto esse lado da Selena um pouco antes talvez no primeiro livro etc mas o primeiro livro foi um grande reality show um grande jogo de vorazes até ela conseguir se tornar assassina do rei e essa é uma outra parada também que a gente vê que é muito comum em série de fantasia especialmente as séries jovens a gente tem uma trama procedural e a gente tem um arco dramático mais longo o que eu tô falando aqui? a gente tem as tretas específicas daquele livro e depois a gente tem um arco maior que vai perdurar por todos os livros então por exemplo no Trono de Vidro o primeiro livro a treta que começa se encerra se encerra se encerra naquele livro é a disputa pra ser a assassina do rei e também aqueles bichos lá que matavam os outros que ninguém sabia quem que era que tava matando os participantes do concurso e ela tinha que entender o que que tava acontecendo ela tava lidando com aquilo aqui teve seu começo seu fim se encerrou no primeiro livro mas algumas coisas dali continuam existindo porque elas fazem parte do arco maior de todos os livros isso é muito parecido com Harry Potter também Harry Potter sempre tinha a trama do livro específica então na Pedra Filosofal era a trama da Pedra Filosofal a trama da Câmara Secreta era a trama da Câmara Secreta e eu é uma coisa pra mim é muito receita de bolo de fantasia jovem e é por isso que hoje em dia eu me afastei muito da literatura jovem porque eu acho que tem muita receita de bolo eu acho que tem muita coisa repetitiva principalmente quando se fala de fantasia tá o AE contemporâneo jovem etc tem algumas coisas ali que são muito formas os clichês os famosos clichês mas eu acho que na fantasia a gente vê muito essa coisa muito quadrada que por exemplo quando eu li Game of Thrones não era tão assim sabe eu acho que tinha alguma óbvio sempre vão ter coisas tramas que se iniciam e se finalizam dentro do mesmo livro mas eu acho que na literatura jovem é muito assim sabe e isso me incomoda um pouco não é muito a minha vibe me rida também que isso também é muito coisa de literatura jovem que assim tudo tá claro tudo assim se aquela merda daquela porta do caralho morte quisesse contar pra Selena tudo que ela precisava saber das chaves weird o livro não precisava ter existido praticamente o livro ia ter 100 páginas só que por alguma razão que não ai a porta não fala e a bomba então nem se fala só fala quando quer se você fizer a pergunta certa é assim são elementos que o autor coloca pra complicar a história toda pra que a história exista mas o que me faz sentir é que é tudo muito pequeno demais sabe não tem um lado criativo um lado realmente alicerçado na construção do universo da magia né que a gente tá vendo ali então pra mim é tudo muito do nada surge uma porta que fala que tem uma regra XYZ e a porra da porta não apareceu no primeiro livro e ela foi ali 500 vezes vamos respirar cadê a porta falando com ela no primeiro livro ou falou e eu não me lembro porque assim eu só soube que a porta chamava morte nesse segundo livro então assim pra mim ponto da Sarah GMS é um negócio que eu já vi algumas pessoas discutindo e que eu discuti inclusive em Acotar eu acho que a Sarah ela escreve muito bem romance acho que ela constrói romances muito bem a gente vai vendo um slow burn bem slow burn com o Kale teve com o Dorian também então assim tem essa construção do romance é bem feita é uma coisa bem interessante ela constrói personagens bem eu acho que os personagens são cativantes são interessantes são carismáticos isso ela sabe fazer bem eu acho que se a Sarah GMS decidisse escrever romance contemporâneo numa vibe meio Ellie Hazelwood seria incrível seria maravilhoso e perfeito mas ela quer escrever fantasia e eu acho que o maior defeito da Sarah GMS como autora é exatamente a construção do universo mágico eu acho que ela peca muito eu acho que falta muita criatividade falta muito desenvolvimento falta profundidade sabe ali então pra mim ainda é melhor do que Acotar assim anos luz realmente trono de vidro nem se compara nem parece que é a mesma autora que escreveu mas eu acho que ainda peca um pouco na construção mágica espero que os próximos livros melhorem várias pessoas falaram inclusive que a série fica muito melhor a partir do terceiro livro que é no caso terceiro barra quarto que é o Herdeira de Fogo eu tenho as minhas dúvidas eu tenho muito medo porque ao mesmo tempo que eu vejo muita gente dizendo que a série melhora muito eu já vi muitas outras pessoas que eu conheço que eu gosto muito que falam que a série se perde porque personagens muito fortes são jogados no lixo de qualquer jeito que não tem uma justificativa plausível pros personagens perderem as características que eles tinham nos primeiros livros então eu acho que chega num momento aí no terceiro quarto livro que a série envereda por um lado é a minha expectativa é a minha teoria com base em tudo que eu ouço que eu já li de muitos anos que eu acho que a série envereda por um caminho que desagrada muitas pessoas mas que agrada muitas pessoas então eu acho que Torno de Vidro se tornou uma série que divide opiniões exatamente a partir do próximo livro do Herdeira de Fogo que a gente vai ler só daqui a alguns meses porque mês que vem vamos falar de Lâmina da Assassina não sei se vai ser em dezembro que vai sair o vídeo de Herdeira talvez só em janeiro porque dezembro é um mês mais corrido e é um livro maior então talvez eu só vai sair o Herdeira em janeiro e eu não sei ainda se eu vou dividir em parte 1 ou parte 2 ou o que eu vou fazer até porque eu não quero fazer um vídeo só de resumo e um vídeo só de opinião não quero fazer dessa forma porque as pessoas vão acabar assistindo só o de opinião e vão cagar pro meu vídeo de resumo então não eu continuo gostando muito ainda do Kale eu acho que ele tem um lado meio super protetor chato com a Selena ele tem um lado não é nem ciumento eu acho que é isso super proteção mesmo que é um pouco incômodo porque cara a mulher é foda ela manda pra bem pra caralho ela tipo assim é muito melhor do que você sabe a Selena é 100 mil vezes melhor do que o Kale eu que o Dorian juntos né então é muito incômodo ver o personagem sempre o macho que não tem porra nenhuma que não faz porra nenhuma de bom pra ninguém querendo o tempo inteiro ficar nessa super proteção e outra coisa também que eu tava pensando quando eu tava lendo esse livro porque outras coisas que eu já ouvi muito falar é ah e o Kale vai acontecer alguma coisa com o Kale eu já sei mais ou menos eu acho que eu sei mais ou menos o que vai acontecer com o Kale mas eu já ouvi muita gente falando do Kale etc etc e no mês passado quando eu falei de trono tem uma galera também que adora soltar spoiler né não tem noção nenhuma pra mim assim tipo os meus não nos comentários se você botar spoiler nos comentários tudo bem escrever spoiler mas as vezes bota sem escrever manda no direct posta no twitter um saco mas enfim o que eu percebo o que eu tenho uma certa dúvida é se o Kale não vai ser o Tamlin sabe que no primeiro livro ele teve uma construção de super protetor porém um cara legal e foda blá 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 e aí depois disso a gente começa a ver que ele não é nada daquilo então eu não sei se o Kale vai passar pelo mesmo tipo de problema de construção que eu passei quando eu li o Tamlin em Akotar que todos nós lembramos né que o Tamlin virou um lixo lixão da mãe Lucinda depois do segundo livro em diante né no final do primeiro livro já era bem lixão né depois a gente vai ficar descobrindo as coisas que ele fez com a Mare Mare não como é que é o nome dela eu falei o nome dela no vídeo não falei eu falei Mare como personagem porque Mare é do rainha do coisa como é que é o nome Feira gente eu falei Mare no começo do livro hoje que eu falei Mare em algum momento não Mare é rainha vermelha eu tô confundindo tudo Feira eu tinha falado Feira acho que eu não falei Feira Feira a Feira bom enfim eu tô animado não tô desesperado as pessoas falaram assim ai você vai ler Coroa da Meia Noite e aí você vai querer ficar desesperado pra começar a ler o próximo eu não tô desesperado pra ler o próximo calma também né eu vou ler o Lâmina de boa tá tudo bem tô até feliz que eu vou ler Lâmina agora que não é um livro tão grande pra deixar pra ler o grande só depois então tá tudo bem tá tudo sob controle mas eu tô mais empolgado mais intrigado querendo saber mais o que vai acontecer do que nos outros livros confesso que eu tô meio assim porque o próximo livro quer dizer eu acho né o Herdeira ela vai tá nesse Wendling eu não sei se ela vai voltar eu tava gostando de ver ela ali no castelo e tal não sei mas também vai ficar muito batido ela ficar no mesmo lugar né então eu não sei o que esperar ainda vamos ver e assim que eu terminar eu faço o vídeo aqui pra vocês provavelmente Lâmina da Assassina vai sair vídeo em novembro muito possivelmente pro final de novembro também pra dar tempo de todo mundo ler quem quiser ler junto comigo então se você não tiver lido ainda leia eu vou deixar alguns vou deixar minhas marcações aqui na descrição não teve nada muito crítico nada muito grande mas gostei do livro gostei mais do que Trono eu acho acho que esse segundo livro pra mim ele é melhor do que Trono eu dei pra Trono 4 mas eu acho que Trono merecia na real 3,5 3 estrelas e meio acho que esse livro também merecia 3,5 tá 3,5 a 4 mas eu achei ele melhor do que Trono mesmo que tenha talvez notas parecidas bom, é isso gente eu não aguento mais falar eu tô aqui nesse escritório gravando vídeo há mais de uma hora e meia eu tô exausto de falar tudo isso pra vocês mas enfim espero que vocês tenham gostado tenham assistido o vídeo até aqui não se esqueça de se inscrever no canal de mandar esse vídeo pros amigos de postar nos seus stories no Twitter de dar um like no vídeo de me seguir nas outras redes e é isso um beijo até o próximo vídeo tchau, tchau tchau